O mundo viveu, o mundo viveu, o mundo viveu O mundo viveu, o mundo viveu, o mundo viveu O mundo viveu, o mundo viveu, o mundo viveu O mundo viveu, o mundo viveu, o mundo viveu O mundo viveu, o mundo viveu, o mundo viveu O mundo viveu, o mundo viveu, o mundo viveu O mundo viveu, o mundo viveu, o mundo viveu O mundo viveu, o mundo viveu, o mundo viveu, o mundo viveu Brasil, a prisão Quero meu poder Vigar campeão Vamos mudar, meu querido Vai nessa casa, vamos Todos os milheiros Vigar o seu ar Vigar o seu ar Vigar o seu caro 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 Vigar o seu caro